E aí, tudo bom? Eu sou a Bihutuber e seja bem-vindo para mais um vídeo no meu canal. Nossa, que rápido, que grande. Gente, tudo bom? Estou aqui para provar para vocês que eu sou estranha e que eu sou uma vencedora. Gente, achei um site onde... Não, perdi, gente. Estou tentando reproduzir o som. Aham, sim. E diz que apenas 2% da população consegue fazer, pelo menos um... É, pelo menos um? Deixa eu ver. Meu Deus, a despreparada. Apenas 2% da população consegue fazer essas 10 coisas que eu vou tentar fazer agora. Gente, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Tá gravando? Não! Ai, minha testa! Gente, a primeira coisa que o site diz que apenas 2% consegue fazer é mexer as orelhas. Caramba, gente. Quem consegue mexer as orelhas assim? Ah, eu não consigo. Ah, não, gente. Cara, que esquisito. Eu consigo fazer papinha. Não, gente. Não consigo mexer as orelhas sem usar as mãos. Ai, gente. Que horror. Não consigo. A próxima coisa que dizem que é impossível de se fazer é partir uma maçã ao meio usando as duas mãos. Eu tenho maçã aqui? Eu não tenho maçã aqui. Será que a maçã do rosto vale? A próxima coisa é fazer truques com a língua. Olha, depende. Eu consigo dobrar a língua, quer ver? Vocês conseguiram ver? A gente já vai esperar. E eu consigo dobrar ela. A próxima coisa é esticar os lábios. Que é fazer, tipo, assim. Eu consegui! Eu consegui. Esticou assim, tá vendo? Meu Deus, que horrível. Pelo menos eu consegui. Pelo menos eu não sou tão inútil quanto eu pensei que eu fosse. A próxima coisa é uma coisa mais comum, mas eu não consigo fazer. Mexer as sobrancelhas. Sim, eu consigo, né? Mas aquele negócio de fazer... Agora acabou a bateria. Que santo! Tá bom, eu não vou ver se eu errou. Não, eu não vou ver se eu for um momento. Não! Realmente não consigo, né? Não é isso aqui, né? É dançar com as sobrancelhas. Não consigo. Não nasci pra mexer as sobrancelhas. É outra coisa, claro, que teria isso no meio. Que todo mundo, mas vida, já que eu não tô fazendo tamanhos uma vez. Lamber o cotovelo. Ai. Ai, gente, foi bem que eu já tô namorado. Porque eu acho que eu não ia ver desse jeito. Eu nunca conheci ninguém que conseguisse. Mas a única coisa que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Outra coisa também, dizem que é impossível. Se você colocar a tua mão assim, dobrar só o dedo do meio e ficar assim. Você não consegue mexer o dedo onde vai a aliança. E realmente não dá. É estranho. Mas realmente não dá, gente. Eu sou uma aranha! A próxima é colocar o dedo nessa posição. Eu não entendi muito bem, porque, tipo... Assim... Será que é? Eu consegui! E claro que teria que ter o famoso colocar a língua no nariz. Eu senti o meu nariz. Eu senti, sério. Ai, eu consegui! Usando as mãos. Mas eu consegui! 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 Eu me senti de Natal agora. Ai, gente, como tanto de chocolate que minha cara vai encher de espinho desse jeito, ó. Fico, me um aqui e é nóis! E por último, dizem que não se dá pra quebrar um ovo apertando. Eu vou tirar minha aliança. Eu não estou preparada, porque eu tô aqui na minha cadeira. E se quebrar, eu vou ficar pistola. Ai! Gente, não quebra! Ai, não vou tentar mais, mas realmente não quebra! Que bizarro! Nossa, minha mão tá com cheiro de ovo. Ovo de galinha! Gente, não quebra mesmo. Eu fiz com muita força, de verdade. Mas eu não quero arriscar, né? Não quero sujar aqui meu quarto e minha mãe bater pra eu perder um ovo, né? Sem desperdício de comida. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou. Comenta aí pra mim qual dessas coisas você consegue fazer. Ai, gente, tem uma coisa que eu faço que eu nunca conheci. Eu conheci, acho que uma pessoa. Uma pessoa que sabe fazer, que é isso aqui com os dedos, ó. Você dobrar só a pontinha. Escutem. Quem consegue fazer, comenta aí também, tá bom? Compartilha pra perguntar pros seus amigos o que eles conseguem fazer. Ou se uma dessas coisas você conhece alguém que faz e fala Olha, cara, você faz parte de 2% da população. Se você é novo aqui e não é inscrito, seja bem-vindo. Se inscrevam aí no canal, tá bom, gente? Então é isso. Um beijão no coração de cada um de vocês. Se inscreva lá no meu canal secundário com o meu namorado, Casal Gamer. Muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e... Falou! Tchau!